Hoje o aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, teve as obras vistoriadas. O Galeão passa por uma ampliação que vai garantir mais qualidade ao usuário. Executadas pela Infraero, as obras têm como objetivo melhorar o serviço prestado ao cliente, seja para o passageiro ou para o transporte de cargas. Segundo o ministro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Moreira Franco, o cronograma das obras está dentro do prazo. Uma parte substancial das obras será entregue para a Copa das Confederações, o edital de concessão será em setembro e o que resta será entregue no primeiro trimestre do ano que vem. Em janeiro deste ano, uma nova área de embarque já foi entregue no Terminal 2, incluindo 32 novas cabines de check-in e uma área de migração com 18 cabines que estão sendo utilizadas pela Polícia Federal. No total, vão ser 800 milhões de reais investidos na melhoria da infraestrutura do aeroporto Antônio Carlos Jobim, o que inclui novas escadas rolantes, elevadores para portadores de necessidades especiais, balcões de check-in e reformas de pistas e pátios. Tudo para o maior conforto do usuário. Essas ações todas estão sendo feitas para garantir ao usuário, ao cliente, a possibilidade de começar a ter efetivamente um serviço adequado. E por que isso? Porque hoje a mobilidade do brasileiro se dá por avião. Antigamente só rico andava em avião. Hoje não. Hoje o avião, ele é o modal de transporte mais eficaz, mais rápido, mais seguro e o esforço que o governo faz é que seja também praticado com preços adequados.